Música Fala rapazes da beleza, ouve aqui e serem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje temos aqui normalmente a série de Pixelmon 5.0.3 né E bom galerinha, quase, quase, quase que a série teve que finalizar Galera, vocês não fazem ideia da burrada que eu quase fiz velho Bom, eu tô aqui né, eu fui gravar o meu Boruto que é da versão 1.7.10 E eu acabei entrando na versão 1.7.10, numa versão que é 1.10.2 do Minecraft E eu quase crachei o mapa inteiro galerinha Então mano, a galera que gosta do Pixelmon 5.0.3 ia me matar né galera Mas bom galera, muito obrigado pelo apoio que vocês estão deixando na série Vamos continuar, deixamos pra série continuar mano Que ela só vai continuar se vocês apoiarem muito com o seu like agora mano Então pausa o vídeo, ó, eu vou esperar vocês, ó Eu vou esperar vocês pausarem o vídeo Que mano, hoje tem uma novidade fera E só vou contar essa novidade se vocês deixarem o like agora Deixou? Eu sei que você deixou o like já, eu sei que você gostou Então você já deixou o like né Você já deixou né, você já deixou E também galera, me segue lá no meu Instagram, no meu Snap, no meu Twitter mano Porque você pode ter um contato mais direto comigo, tá ligado? Eu sempre respondo a galera no Snap, no Instagram velho Então vai lá e me segue que é nóis, demorou galerinha? Mas bom, vamos pra parada de enrolação e vamos pra lá velho Pra começar mano, eu já tenho esse triciclo mano Olha esse triciclo, que louco Para a gente andar mano, não, 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 não Não, não, eu quero ver todo mundo dando like pelo triciclo mano Quem não queria ter um triciclo desse? Olha que coisa louca, olha que coisa louca Eu não queria muito ter um triciclo desse Snap, não é real Ah, que coisa legal velho, meu Deus do céu Ah mano, um triciclo é muito... Não tenho maturidade, desculpa Não tenho maturidade, me perdoem Não tenho maturidade nenhuma velho Olha isso, um triciclo mano Que louco, deixa eu estacionar... não, vou estacionar meu triciclo aqui mano Vou parar na minha garagem aqui ó mano Oh caramba, você não tá falando que eu tô no meu triciclo não mano Aqui ó, minha garagem Minha garagem no meu triciclo, deixa ela aí Beleza Mas bom galerinha, o que eu quero falar pra vocês Antes de a gente desafiar Quem que a gente quer desafiar hoje velho Bom, pra começar velho Os treinadores lendários, infelizmente eles bugaram Nesse negócio que eu falei pra vocês galera Eu infelizmente abri mano, o mundo do Pixelmon 5.0.3 Numa versão diferente que ela é, tá ligado? A versão do Pixelmon aqui é na 1.10.2 galera E eu acabei abrindo ela na 1.7.10 velho Porque o Boruto eu gravo velho na versão 1.7.10, tá ligado? Do Minecraft E mano, quase crashou tudo mano Eu tive sorte que não crashou tudo velho Então mano, foi muita, muita, muita sorte mesmo velho Sério mano, se tivesse crashado tudo eu ia ficar muito triste mesmo velho Mas os treinadores lendários foram crashados Mas depois eu vou falar Falar pro Ademo Servidor resolver isso, beleza? Vou falar pra ele, ó Coloca de volta lá os meus Pokémons e já era, tá ligado? Porque mano, era legal ter, tá ligado? Então mano, eu vou falar pra ele colocar e é nóis, beleza? Então podem ficar tranquilos que acho que no próximo episódio Já vai ter certinho, beleza? Mas vamos lá galera, pro salve de hoje né Pra galera que mais apoia Pra galera que ajuda Pra galera que tá sempre apoiando o canal né velho Vamos lá, vamos ver o feedback do vídeo de ontem Vamos ver, vamos ver, vamos ver Ó, quase 5 mil likes Vamos arrebentar mais galera Vamos arrebentar mais de like aí, beleza? Vamos aqui O primeiro aqui é a Rafaela Matias A Rafaela Opa, Rafaela é caralho né Rafaela Matias Um beijo pra você minha querida Tamo juntão velho, beleza? Um beijão pra você Beleza? O segundo aqui é o Pedro Games e Vlogs Pedro Games e Vlogs Pode crer, o nome dele é esse Um salve pra você meu querido Tamo juntão velho Muito obrigado mesmo Por apoiar o canal, beleza? É nóis! E beleza aqui O último é... Vamos lá, vamos lá, vamos lá O Felipe Gamer Ó, Felipe Gamer 774 Um salve pra você meu querido Tamo junto E é nóis, beleza? Mas bom galera O que eu quero falar pra vocês Eu achei um servidor galera Um servidor sim De uns caras que pegaram o modpack do Pixelmon galera Sim, eles pegaram o mod do Pixelmon E eles modificaram Como assim eles modificaram? Eles adicionaram pokémons mega evoluídos Mano, tem mega tiranitar Tem mega Amparos Mega Dragonite Mano, tem todas as megas evoluções Até os lendários, tá ligado? Tem mega Mewtwo Mano, tem todos os pokémons que vocês imaginam Na forma mega evoluída Mano, tem o mega Rondon Tem mano, muito, muito, muito Mano, tem todo pokémon que tem mega evolução Tem lá, velho Mega Sceptile Mano, mega Egron Mega Salamence, tá ligado? Então velho Tem todo tipo de mega pokémon que você imagina E bom Eu recebi um convite galera deles Pra começar a jogar lá, tá ligado? Tipo, me permitir a whitelist lá, tá ligado? Isso, é... Assim, eu tava pensando em fazer uma série lá Só que o duro, velho Que é um servidor que só quem tem a whitelist pode entrar, tá ligado? Não que eu faria, galera Eu tentaria pegar algumas whitelists, não sei Sortear pra galera que mais ajuda o canal Que mais deixa o like, tá ligado? Que seria uma forma bem legal de a gente, tá ligado? Jogar junto O que vocês acham, velho? Quem quer, velho, digita 1 aí E quem não quer, digita 2 Porque eu quero ver o que vocês querem ou não querem, tá ligado? E mano, lá tem todos os pokémons, velho Tem o, tipo, o Ivital lá Que é o pokémon lendário Tem, mano Mano, muito pokémon, mano Todos os pokémons lendários que você imaginar tem Tem, tipo, Arceus Tipo, mano Todos os pokémons, mano Todos os pokémons Mesmos Até, tipo, os lendários da região XY tem Mano, tem todos os lendários que você pode imaginar, velho Sério E tem todas as megas evoluções, velho Não Eu vou ver, mano Eu vou ver Vou ver se a galera quer, mano Não sei Ou é o seguinte, galera Se esse vídeo aqui bater, sei lá, mano Vamos chutar aí 7 mil likes Até o próximo vídeo Eu vou ver o que vocês querem que eu faça a série lá E eu já trago pra vocês Demorou, galera? Então, velho Se quiser, mano Deixa nos comentários que é nóis Demorou? Mas, bom, mano Ó, tem uma motinha aqui, mano Eu coloquei uma motinha aqui Ó, ó minha motoca, mano Ó, eu tô pegando minha motoca Eu tô saindo fora Eu tô pegando minha motoca Eu tô saindo fora Tô saindo fora Tô brincando Não vou sair fora, não Vou ficar aqui com vocês Eu vou ficar aqui com vocês Mas, beleza Bom, a gente vai ter que lutar contra o Papai Noel hoje, mano Sim Vamos ter que lutar contra o Papai Noel, galerinha Por quê, velho? Porque tá bugado esse negócio de colocar as skins, velho Eu não sei por que o Pixelmon tá bugando isso, mano Não sei se, tipo, aconteceu alguma coisa Se tá bugado a minha versão Não sei, cara Seria que tá bugando na hora que eu tô colocando as skins, tá ligado? Fica aquela skin, tipo, roxa e preta, sabe? Como se tivesse bugado mesmo Então eu decidi colocar um treinador aqui do Pixelmon mesmo, né? E, bom, esse treinador, velho Ele só tem pokémons lendários 80 a mais, velho Então vai ser bem complicado de derrotá-lo, tá ligado? Então, velho Vamos ver se a gente consegue Se a gente conseguir, velho A gente vai conseguir muita Master Ball Tipo, digamos, umas 5, 6 Master Ball, velho Então vamos lá 3 2 1 E foi Beleza, primeiro dele é o Mewtwo Primeiro dele é o Mewtwo Já sei o que eu vou fazer Primeiro dele é o Mewtwo Olha o que eu vou fazer Beleza Sempre vai ser o Mewtwo, né? Então, um Crunch na sua cara Toma Quase na amarela Quase na amarela Beleza Um Dark Pulse Toma Já era, já era Vamos continuar, vamos continuar Até a gente consegue Vamos lá Beleza Ai, um hit Doeu, hein? Um hit machucou, hein? Cara, eu tenho que levar esse coisa, mano Eu tenho que levar Vai Mewtwo Upsych Beleza Beleza, não tirou nada Não tirou nada Beleza Beleza, derrotei Beleza, agora um Raikwaza Beleza Mais um Psyche Ai, eu errei o Psyche Ai, machucou Machucou Agora um Red Gigas Ai, filho da mãe Filho da mãe Vai, Raikwaza Conto com você, Raikwaza Dragon Dance Dragon Dance Ai, machucou E agora Outrage Beleza Vai levar uns dois Vai levar um outro também Eu acho Beleza Beleza E agora lá Nossa, levou uns três Levou uns três Ganhamos Olha Uma, duas, três, quatro Cinco Márcio irmão E a nossa Thrill Bad Que é a em seguida Dos lendários, velho Caraca Galerinha Consegui, mano Eu achei que foi fácil até, mano Derrotá-lo, velho Achei que foi fácil É que eu acho que, mano Os meus lendários Estão muito fortes, velho Eu acho que os meus lendários Estão muito fortes, velho Tipo, o Raikwaza Por exemplo Ele tá, tipo Ele é adamante, tá ligado Ele aumenta o ataque Olha o ataque do meu Raikwaza, tio Olha o ataque do meu Raikwaza 438 Eu nunca vi um Raikwaza tão forte, velho Eu nunca vi um Raikwaza tão forte Eu acho que é o Raikwaza mais forte Que eu já vi, mano Sério Eu nunca vi um Raikwaza tão poderoso Como o meu, velho Sem mancada mesmo, velho Ele tá muito forte mesmo Você é louco, cachoeira Você é louco, mano Meu Deus do céu Não dá nem pra brincar Com esse Raikwaza, mano Juro, você viu que ele levou Três lendários em um único hit, mano Eu vou ver se ele consegue Levar todos, mano Eu acho que Usando o Rest, mano Deixa eu dar uma lida aqui Pera aí O Rest É, então ele só reala o... Ele só reala mesmo a vida, tá ligado? Os PPs ele não reala Então vamos lá Vamos ver se ele consegue levar todos Vamos ver Eu acho que não Eu acho que é bem difícil Mas beleza Dragon Dance Beleza Outrage Nossa, ele levou o Mewtwo e um hit Meu Deus Será que ele leva um hit todos? Meu Deus Meu Deus Calma, vou dar um Rest Vou dar um Rest, beleza Ai, filho da mãe Mais um Rest 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 Ai, mano Esse Rest Giggs é muito chato Aí, beleza Eu vou usar meu Mewtwo agora E vou acabar com a brincadeira aqui Vou acabar com a... Ai, esse Mewtwo É forte Eu sou muito burro, né, mano O... Ai Tá machucando Vai, contra o Moltres agora Vai, vai Vai, 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 vai Nossa Mano, o Grelinja quase levou em um hit o Moltres, velho Agora eu vou dar um Other Shoot aqui Vamos ver se ele leva bastante Vamos ver, vamos ver, vamos ver Até amarela, pelo menos Até amarela Ai, não foi até amarela, não Ele usou o Zephyguard, beleza Vai, até amarela, até amarela Não, até vermelho, até vermelho Nossa, tá fraco o Grelinja Vai, que sensório então Vai, acaba com isso aí logo, vai Acaba com esse negócio logo Acaba com essa brincadeira logo Acaba com essa zoeira logo Beleza Bom, conseguimos pelo menos ganhar, né, velho Conseguimos, conseguimos Pegamos as nossas Master Balls, né, velho Então, velho É isso aí, galerinha Bom, eu vou finalizar então o episódio de hoje por aqui, galerinha Se vocês quiserem que eu faça, mano A série lá no outro servidor, mano Deixem nos comentários, velho Sério, que precisa muito É que vocês queiram a série, tá ligado Então, velho, vamos tentar bater 7 mil likes aí nesse vídeo, mano Que eu sei que vocês conseguem Vocês são foda E eu sei que nós conseguimos Beleza, galera Então, se você curtiu, mano Não sabe, deixa o seu like Por aí embaixo Porque é muito importante pro vídeo E para o canal, beleza Se inscreve no canal Se você não for inscrito E me segue lá no Twitter No Instagram E no Snapchat, beleza Então, mano, é isso aí, galera Bom, também se inscreve no canal E ativa o sininho, mano Pra você não perder nenhuma novidade, beleza Lembrando Daqui uma hora temos Boruto Daqui duas horas temos Pokémon XYZ, beleza Então é isso aí, galera Eu espero que vocês tenham gostado Já sabem, like bonito e comentem se deixado E é nóis, galera Então é isso aí Um beijo pra vocês Um abraço E tamo junto Fui